Outra coisa, a gente precisa ensinar para esse cachorro a olhar para a gente. Quando você fala isso para mim, e isso é um problema que vem sendo muito recorrente com as pessoas, quando você fala para mim, ela não me escuta, não tem como ela não te escutar. Dois sentidos que a gente não consegue controlar, é audição e olfato. A gente não consegue controlar, é impossível. Então, ela te escuta. Ela me ignora. Porém, não vale a pena te ouvir naquele momento. Aquilo que está embaixo é melhor do que o que está em cima. Então, você tem que trazer para você ser melhor do que qualquer coisa de baixo. Você tem que fazer esse Face Tagget com o aumento gradativo de tempo que ela fica te olhando. Então, a gente começa com um segundo, olhou, clica, reforça, 10 segundos, 30 segundos, um minuto e assim vai evoluindo. Ponto. Primeiro, a gente está fazendo e a gente está condicionando com o cachorro de frente. Aí, ela aprendeu isso, ela aprendeu a lógica do sistema, que ela tem que te olhar e quando ela te olha, você reforça. Mas isso, ela aprendeu no módulo frente. Aí, a gente tem que passar para o módulo lateral, que seria o módulo de passeio, porque ela não passeia de frente para você. Não, ela é pior do que... Ela ainda tem um certo problema de puxar, e não é constante, mas ela tem... Mas eu não consigo colocar ela do meu lado. Nem sentada, eu não consegui ainda. Você vai aprender, você vai ver o quanto que o Face Tagget vai melhorar nisso. Só que, antes da gente tentar isso na rua, a gente tem que ensinar isso no meio de casa. Fez o módulo 1 de frente, fez o módulo 2 de lado, fez o módulo 3 caminhando em casa, aí você evolui para o módulo 4, que é caminhando na rua. E aí, na rua, você... Lucy, olha aquela... Tum, você... Yes! Paga! Lucy, tum, yes! Paga! Inicialmente, começa o pagamento, ele vai ser mais frequente, mais constante, depois ele vira intermitente. Você vai ver que você vai estar passeando com o seu cachorro, e ele vai fazer assim. Ela vai estar caminhando do seu lado, ou um pouquinho à frente, ou um pouquinho atrás. Eu acho que, para a gente, o importante é não ficar puxando. Sim. Tudo bem se tiver um pouquinho à frente, tudo bem se tiver um pouquinho atrás. A hora que ela fizer assim, ela vai fazer assim. Aí você fala, bem que ele faz isso. Porque isso acontece. O cachorro fala, e aí? E aí, esse momento é o momento que a gente vai falar para ela, isso! Isso! E, às vezes, a gente esquece disso. E lembra o que eu falei? Às vezes, a falta de manutenção gera que o cachorro faça outro comportamento ou volte para o comportamento inadequado que ele tinha antes. Sim. Aconteceu isso comigo ontem. Cara, essa loucura de sair, passear, não sei o que, gravar conteúdo. Eu gravo muito conteúdo em áudio para a galera, tal, para quem não é aluno, né? Ainda não é aluno. Então, eu gravo muito podcast enquanto eu estou passeando com a Scully. E, cara, às vezes, eu me desconecto da Scully. Eu estou conectado no que eu estou fazendo. E aí, ontem, eu vi que ela ofertou, eu não paguei, ofertou, eu não paguei, ofertou, eu não paguei, e ela puxou. Sim. Aí, eu... Filha da puta, olha que cachorra do demônio. Aí, eu trouxe ela de volta, coloquei ela do meu lado, fiz um reforço. E aí, garota, tudo bom? Não sei o quê. Bora! Aí, ela... Aí, eu Scully, ela... Olhou, eu... Yes! Aí, Scully, eu... Aí, eu... Aí, daqui a pouco, ela... De novo. Entrou no trilho. Sabe quando dá uma desviadinha? Aí, eu... Peraí, não, volta aqui. Vamos botar no trilho de novo e vamos continuar. A mesma coisa que acontece com vocês, com você, acontece comigo. Eu também, às vezes, me disperso do que eu tenho que fazer. E está tudo bem. Nada de errado com isso. O importante é a gente saber como que a gente volta, como que a gente coloca o trem no trilho de novo. Ah! E aí, eu...